Bem equipada e tudo isso para oferecer mais conforto, mais segurança aos senhores professores e sobretudo os alunos que vão fazer o uso desta edificação. E nós, na Câmara Municipal, temos dado o apoio necessário para que isso possa se tornar realidade. Sabe os senhores e as senhoras que a Câmara Municipal, representada pelos senhores e as senhoras vereadoras, são sobretudo a vontade do povo caxiense. E quando o prefeito e o seu secretário de obras votaram na pancheta o desenho desta edificação, esse presidente da Câmara Municipal viu aí a oportunidade para prestar homenagem a um dos grandes homens públicos do município de Caxias. Foi aí que levamos a apreciação da nossa Casa Legislativa, o nome do ex-prefeito Mersinho Barrios, para prestigiar não só a sua família, mas também a sua grande memória. Apenas que levamos a apreciação da Câmara Municipal, mas e a sua família de Câmara Municipal em 2015,